Eu trabalhava na Rua de Verena e depois a dona da fábrica da Rua de Verena morava aqui e eu vinha aqui todos os dias. E aqui fiquei na mesma casa. Casei e fiquei na mesma casa. Isto eu não me diga isto porque as pessoas deviam sonharmos de fora do Porto, de Paredes, de Perafiel, de Régua, vinha para aí abaixo e depois arranjavam onde dormia para poder trabalhar cá. Os nossos três não vêm para a França, não é? E se eles irrascarem lá aqui era a mesma coisa. Cada um depois, eu lembro que a minha mãe não era daqui, era do Albon, e veio para aqui e arranjou uma casa cá. A minha avó que arranjou, depois ficou a minha mãe. E há muita falta de habitação nesses tempos. E as pessoas de longe aqui vinham para a cidade para trabalhar e foram arranjando maneiras de se acomodarem. Ora, aquelas pessoas que tinham dinheiro foram construindo assim em alguns sítios as tais ilhas, casas umas atrás das outras e divididas de diversas maneiras. Na realidade, quem cruzar as ruas da cidade do Porto não repara nas pequenas portas de ferro refugado por onde se podem interver um corredor esconso cimentado que nos leva a contemplar um aclomerado de pequenas habitações com áreas que não excedem os 16 metros quadrados, construídas em fileiras sucessivas com um poço, um pátio e casas de banho em comum. A esta tipologia habitacional dá-se o nome de ilha. O bairro de Lampião, porque a minha sora contava, aqui na minha casa, fazia aqui um recanto e tinha aqui um Lampião, que era para iluminar o bairro. E daí veio o nome da Ilha de Lampião. Hoje já isso desapareceu. Este bairro, pelo que me consta, surgiu, fizeram este bairro para os funcionários daqui da orifícia. As ilhas surgem inicialmente na zona oriental da cidade, mas rapidamente se estendem ao centro e aos concelhos limítrofes. Em 1899, as ilhas se reuniam já 30% da população total da cidade. Hoje são algumas casas vazias, mas havia mais. Aqui na minha, onde eu morava, havia os sogros, os meus cunhados, eu. Havia, em quase todas as casas, havia muita família hoje, há amigas. A Ilha da Bela Vista foi construída no final da década de 1870, em terrenos pertencentes a uma antiga propriedade rural, pelo nome de Montes Congregados. Quando, na segunda metade do século XIX, a área foi urbanizada, várias ruas atravessaram muitos congregados, sendo a mais importante, a da Rua Duquesa de Bragança, onde se localizava esta ilha. Aqui vivia, na altura vivia, o casal, era a filha e o filho. Quatro pessoas. Quatro pessoas aqui. Poucas pessoas lembram-se. Isto recentemente. Estou a dizer antigamente. Antigamente, viviam aqui. Aqui, se eu não me enganar, era, aqui fazia um casal, aqui fazia outro casal, ou fazia outro casal. Embaixo vivia o casal. Cada um com os seus filhos. Cada um com os seus filhos. Cada um com os seus filhos. Bem, quatro ou cinco. Temos aqui uma casa que nasceram catorze filhos, viviam todos com uma casa, catorze filhos aqui em frente já. Isto antigamente. Isto foi o quarto, antigamente. Portanto, atualmente, há meia dúzia de anos, é que vieram, mudou de casa dali para aqui, e é que tivessem obras. Um quarto, uma sala, uma cozinha e os sótãos. Explica bem, um quarto que só acaba. Pois, um quarto que só acaba. Pois, é só isso. Eu não me chamava, mas com o cantor de filhos. As ilhas são um fenómeno urbanístico e social que surge em meados do século XIX, com a proliferação de pequenas indústrias e a decorrente necessidade de mão de obra. As populações rurais, Domingo, Trás-os-Montes, Alto Douro e Iberia Alta, fugidas de crise rural e atridas pelo clima de euforia industrial, procuram na cidade alojamentos baratos explorados por pequenos proprietários que veem, neste tipo de bairro operário, uma fonte de rendimento. Sabe o defeito que esta casa tem? Não tem quarto de banho. É o problema disso. Por força de um inexistente sistema de saneamento e más condições de vida, a partir da década de 1940, as autoridades municipais empenham-se na demolição progressiva destes bairros, de forma a prevenir a ocorrência de surtos epidémicos. Não havia água, não havia saneamento. Portanto, as pessoas que faziam as suas necessidades em casa e transportavam-as num baldo, chamado baldo, que queriam chamar, e despejaram que nem havia as casas vêm aqui agora. As casas vêm públicas. Eram umas fossas. Uma sala, uma sala, um corredor com uma cozinha, e um quarto. E eu solto. Mais que nada. Pronto. E viviam essas oito pessoas lá dentro. Está a ver? Naquele tempo, não havia casa de banho. A casa de banho era aqui. Quatro vezes vinha-se escuras à casa de banho. Eu só não tinha que ir ao café a correr, a fazer. A minha necessidade, senão, não conseguia. Ou, senão, fazia-me um bacio. Um pote. Se não queiram-me chamar, lavava-me a mulher de falar. Ou, senão, tomar banho. Tomar banho. Fervia. Fervia. Tomar banho. 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 Tom em meta daquele senhor, é que nós juntemos cá mais meninas, é esta menina, é mais jovem. Carolina. E quantos anos tens? Oito. E gostas de viver aqui? Ah, que remédio! Sim! Há espaço para brincar? Gostavas de ter aqui mais meninos da tua idade? Não. Não? Só quer ser ela, só quer ser ela. Não querem sair daqui? Olha, esta senhora diz que diz-me livre, sair daqui. Ai, credo. Eu só daqui para o cemitério. É. O mais queres contar, irmão. Olha menina, a gente entra em casa, eu entro na minha casa, não há barulho nenhum. Gosto, gosto muito de viver aqui. Ninguém se mete comigo, nem eu me meto com ninguém. Não me meto com ninguém, por isso. Se eu quero me dar uma casa, mas eu não quero casa, só no cemitério, no prato de repouso. E eles já lá têm uma casa. A minha mãe e o meu pai já me deixaram lá. Eu é só daqui para o cemitério, mais nada. Porque eu daqui não saio. Nem que fique aqui sozinho. Sou o dono desta vivenda toda. Se ficar aqui sozinho, não duvido. No entanto, apesar de todos os esforços, as ilhas ainda não foram completamente erradicadas do Porto e ainda, em pleno século XXI, encontramos já não muitos dos filhos, mas ainda muitos dos netos, bisnetos dos velhos operários portuenses, que protagonizaram a industrialização da cidade durante a segunda metade do século XIX. E eu disse, ó, sim, não brinco com coisas a sério. Disseram nos jornais estrelas, tem os jornais, onde diz que isto é património mundial da Câmara do Porto, 242 filhas, na cidade do Porto, 242 filhas, foram quase todas abaixo. Só ficou esta e que não havia que iam fazer obras, que é um projeto, que ainda não estão a resolver esse problema. Agora, de vez em quando, só de vez em quando, aparecem aqui ratos deste tamanho, parece que assim, deste tamanho, sem exagero. E depois, com o rabo, tem que aumentar mais um pedaço. É, sim, senhora. Mas a gata dá cabo deles. Dá o quê? Tu ás vezes? Olha, eu dei cabo de onde? Às vezes estou ali na janela. Às vezes estou ali na janela. Eu dei cabo de onde? E às vezes há que seis a binhar, a corda, há que seis a binhar, e elas andam aqui em cima. Senhora, olha, eu caço ratos com a mão. Eu caço ratos com a mão. Caça? Caça, sim, senhora. Eu também caço na confeitaria a vender, às vezes, uns ratinhos pequeninos, assim, descolados. Não. Não, não, eu caço rato com a mão. Mas é pequenino. Eu não caço. E grande. E grande, mas ele deixa, ele deixa você apanhá-lo. E então não deixa. Ah, então tá, são conhecidos. Ah, este outro dia, este outro dia, a gata andava com um, não era esta, não era esta, era a outra, e ele nunca mais morria, e eu fui lá, puxei-lhe, pôs-lhe o pé na cabeça, morreu o rato. Mas sabe porquê é que ele fez isso? Ele já estava tão saturado, tão saturado, ele queria era morrer. Pronto, morreu. Eu fiz-lhe a vontade. E agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto